O tempo passa, vale 3 pontos que são importantes demais Matheus Gonçalves balançou Samuel Xavier, perna esquerda dentro da área Essa bola tá viva Pessoal do Ceará pedindo um toque Vem Ceará, bola na área Colocou, bateu, explodiu, bateu GOOOOOOOL Vai Vozão Vai Matheus Gonçalves Empata o jogo na Arena Castelão O futebol é fantástico Tem que acreditar até o final Matheus Gonçalves bateu Explodiu na marcação, sobrou pra ele Pro fundo do gol Por todos os ângulos Empata o Ceará Agora Ceará tem dois Bahia tem dois O que é que só você viu, Fernando? Bahia, é o que a gente falava O Roger Machado fez algumas substituições E trouxe muito o Ceará pro seu campo O Ceará veio pra bafa O Ceará veio de uma maneira até desorganizada Mas veio com a raça Com o peso dessa camisa Com o que a gente falava